Caramba... Ah não, ela vai morrer. Olha a cabeça dela. É, tá muito machucada. Sucuri aqui, alvejada. Só alguém que machucou ela, né? Isso aqui é uma sucuri, ó. Pega ela aí. Vou. Não, ela não conseguiu. Pega, segura o meu celular. Eu vou pegar ela pelo rabo dela. Não, pelo rabo não, pela cabeça. Eu tô filmando por aqui também. Deixa eu pegar. Segura aí, deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Beleza. Aqui é o grande Júnior, nosso caçador. Pegando a sucuri. Acho que ela foi atropelada, cara. Tá machucada. Olha o olho. Verdade. Filma aí com o meu. Tá filmando, doido. Tá com o meu também. Caramba. Esse aqui é o resultado da nossa caçada. Ela tá apenas iniciando, hein? Mas não foi a gente que matou, não. Nós estamos tentando salvá-la. Algum carro atropelou ela e ela tá muito machucada aqui na cabeça. Tadinho. Tem que soltar, né, cara? Dá o quê? Um metro e meio? Dá. Bora ver. Gente... Fala toda aí. Ah, sei lá. Forte, né, esse bicho? Olha só que tá machucada aí também. Perto teu braço aí, ó. Também? Tá. Buracão aqui, ó. Bicho, será que isso foi... Carro mesmo? Foi outro sucuri que não engoliu ela, não. Estorou ele, né? Acho que foi carro, passou em cima dela. Tem um vídeo na internet que outros sucuri engolam, você já viram? Aham. Uma se alimentando da outra. Que lindo, cara. Agora pausa, para a filmagem e tira a foto. É. 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 É.